O Crime do Padre Amaro Considerado um dos principais romances do período realista português, O Crime do Padre Amaro é um romance de tese, ou seja, em que o autor discute ideias ou defende alguma proposição. Nele, essa de Queiroz questiona o celibato clerical. Resumo do livro O livro Crime do Padre Amaro tem como tema a influência do clero católico na vida provinciana, típica do interior de Portugal do século XIX. O cenário é a Sociedade Leiriense, Leiria, da qual a Senhora Joaneira, conhecida por San Joaneira, pelo grau de devoção pelos santos e pela igreja, é uma espécie de líder religiosa, com seus regulares serões. Amaro, tendo ficado órfão na infância, é criado na casa da Marquesa de Alegras, onde seus pais eram serviçais. A Marquesa decide enviá-lo para o seminário. Recorreu à influência política e foi nomeado paroco de Leiria, sede do bispado. Hospedado na casa da Senhora Joaneira, acabou se envolvendo com a filha, Amélia. Desse relacionamento resulta Amélia grávida que, sozinha, passa a sofrer as humilhações oriundas do rude preconceito, que lhe são impostas pela sociedade local, extremamente conservadora e provinciana de Leiria. Para não levantar suspeitas, porém, Amaro leva Amélia para a propriedade rural de Dona Josefa, madrinha de Amélia. Lá, Dona Josefa, irmã do Cônego Dias, um padre rico, conselheiro de Amaro e amante da Senhora Joaneira, auxilia a moça na hora do parto. Para que Dona Josefa aceitasse Amélia, Amaro contou-lhe, em segredo, que a moça engravidara de um homem casado, e que, para evitar escândalo, a trouxera para a roça. À medida que se aproxima o dia do parto, Amélia passa a ter maus pressentimentos. Após o nascimento de um menino, este foi entregue ao padre Amaro, que o levou a uma tecedeira de anjos, assim chamada porque dava fim aos recém-nascidos, com a recomendação de que o mantivesse vivo. Mas Amélia morre depois de dar à luz. Ao saber disso, Amaro sai em busca da mulher, com quem havia deixado o filho, para retomá-lo, mas a criança também já havia morrido. Desnorteado, Amaro deixa Leiria e vai para Lisboa, protegido pelos interesses da Igreja Católica. Algum tempo depois, Amaro encontra-se com o Cônego em Lisboa. Falam do passado, e o padre comenta que os sentimentos que teve com a morte de Amélia, remorso, tristeza e depressão, estavam superados. Análise do livro Amélia fora criada pela mãe, Joaneira, nos conformes de formação muita católica, da qual vinham o respeito e a admiração pelos padres, e, por extensão, a total confiança neles, além de se tratar de moça dócil. Tudo isso concorreu para Amélia facilmente apaixonar-se por Amaro. Esse cenário fortalece um dos temas do autor, que é a denúncia do oportunismo do clero, diante da crença, e da falta de senso crítico dos fiéis, relativamente às práticas cotidianas da Igreja. O abandono de Amélia à sua própria sorte e a isenção de Amaro aos olhos da instituição religiosa da qual, fazia parte e estruturam outra crítica de essa de Queiroz. O corporativismo do clero católico na defesa de seus membros, mesmo em detrimento da felicidade, ou da dignidade de seus próprios fiéis. Outras denúncias feitas pelo autor, são o provincianismo da sociedade, seu conservadorismo hipócrita, e a ignorância da elite política portuguesa considerando a realidade decadente da pátria, mediante as mudanças modernizadoras, que vinham acontecendo em países como França e Inglaterra.